Interessa o atual Governo da República, porque enquanto estão falando da Madeira, eles estão tomando as medidas todas duras que têm que tomar do Estado em que os socialistas deixaram isto. E, portanto, ninguém fala das medidas duras que estão a ser tomadas no continente e vão cair sobre toda a gente. E aos socialistas? Interessa-lhes que se fale da Madeira, para se dizer que a culpa de tudo isto é da Madeira e que aqueles senhores, se calhar, são agora que chegaram de outro mundo e que nunca estiveram no Governo de Portugal. Depois de garantir que não havia dívida oculta, Jardim reconheceu que não foi totalmente transparente com o Estado para não ser prejudicado pelo Governo Socialista. O Sócrates, o Teixeira dos Santos e o seu deputado Maximiano, que fez esta pouca vergonha toda à Madeira, tinha uma lei em que o Governo da República podia aplicar sanções sobre o Governo Regional se o Governo Regional continuasse com obras a fazer dívida, porque eles não nos tinham dado o dinheiro e não nos autorizavam a fazer dívida. E foi por isso que não era aconselhável, porque eles ainda nos tiravam mais dinheiro se andássemos a mostrar o jogo todo a um Governo Socialista que não era sério e nós estávamos em estado de necessidade e por isso agimos, em legítima defesa. Alberto João Jardim defende-se dos ataques acerca da dívida da Madeira e confia na vitória nas eleições de 9 de outubro.